Com a palavra, deputado Charles Santos, para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente. Ata da 24ª reunião extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, na 20ª Legislatura, em 11 de julho de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha. Às 10 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Vitor Xavier, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 211 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 230 e 280 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 315, 320 e 320, 325 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 434, 441, 442, 453, 464 e 465 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 490 de 2023, 490 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 503 e 524 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 557 de 2023, 597 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 579 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 581 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 606 e 717 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 729, 731, 729, 731, 827, 849, 858, 876, 877, 907 e 916 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, obrigado, 929, 958, 1023, 1029, 1033 de 2023, 1033, este na forma do substitutivo número 1, 1040 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 1066 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 1080 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 1116, 1183, 1184, 1207 de 2023, eixo na forma do substitutivo número 1, 1.344, 1.394, 1.420, 1.519, 1.523, 1.542 e 1.748 de 2023, eixo na forma do substitutivo número 1, 1.759 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 1.835, 1.877 e 1.909 de 2023, eixo na forma do substitutivo número 1, 1.924, 1.931, 2.101, 2.125, 2.216, 2.223, 2.299 e 2.363 de 2023. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que o presidente suspende a reunião por dois minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 42 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 729 de 2023 seja apreciado em último lugar. Anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei 2803 de 2021, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Macaé Evaristo e os deputados Leleco Pimentel e Cristiano Silveira. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado professor Clayton, solicitando seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Lício Moreira Silva, o lição servidor desta casa. Após homenagem póstuma, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto. Os deputados professor Cleiton e Betão, a deputada Andréa de Jesus e os deputados João Vítor Xavier, Duarte Bestir, Arlen Santiago, Coronel Sandro Arnaldo Silva e Ulisses Gomes. Ato contínuo. São submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo emendas, este prejudicando o substitutivo número 1 e a emenda número 6, e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2.803, de 2021, na forma do substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de lei número 823, de 2023, na forma do substitutivo número 1, e, em segundo turno, o projeto de resolução número 12, de 2023, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 729, de 2023, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Sargento Rodrigues, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Isto posto, vem à mesa, e é definido pelo presidente, requerimento do deputado Cásso Soares, solicitando a votação destacada da emenda número 20. A seguir, a presidência, em atenção à solicitação do deputado Sargento Rodrigues, determina seja feita a leitura da referida emenda. Feita a leitura, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria à deputada Beatriz Serqueira. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaque, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaque, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaque, prejudicando as emendas. Números 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 43, 45, 47 a 50, 53, 56 a 58, 60, 64, 66 a 68, 71, 72, 79, 78, 81, a 83, 85, 86, 90, 99, 103, 109, 110, a 112, 113, 118, 119, 125, 131, 132, 137, 145, 146, 148, 153, 157, 159, 165, 168, 171, 174. Anunciada a votação da emenda número 20. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria. O deputado Cásso Soares, após o quê? É a referida emenda submetida à votação nominal e rejeitada. Ato contínuo. São submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas números 1, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 23, 28, 30, 33, 35, a 37, 40, a 42, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 63, 65, 69, 70, 73, a 77, 80, 84, 87, a 89, 91, a 98, 100, a 102, 104, a 107, 114, a 117, 120, a 124, 126, a 129, 133, a 136, 138, a 144, 147, 149, a 152, 154, 156, 158, 160, a 164, 166, 167, 169, 170, 177, 173, e 177, 179, 179, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei número 729 de 2023 com as emendas números 10, 17, 19, 21, 22, 25, 59, 61, 62, 108, 130, 189 e com as sub-emendas número 1, as emendas números 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 24, 26, 27, 29, 34, 39, 66, 69, 118 e 171. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião e a ata, senhora presidente. Obrigada, deputado Charles Santos. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Queria registrar aqui a presença na galeria do prefeito Marcão, lá de Serranópolis de Minas, grande amigo, o vice-prefeito de Arjos Machados, Marcelo, e o vereador Genilson. Grande abraço. Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo, para, nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagens nº 40 e 41 de 2023. Encaminhando, respectivamente, os projetos de lei nº 1074-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor das unidades orçamentárias, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, e Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Em 1075-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor da unidade orçamentária, Procuradoria-Geral de Justiça. A presidência passa a receber proposições e a conceder palavras aos oradores inscritos para o grande expediente. Houve um acordo de líderes que vamos abrir mão do pinga-fogo para votarmos a redação final. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pareceres de redação final. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 2.803, de 2021, do deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Um voto contra da deputada, do deputado Ulisses. Por favor, registra em ata. Votado contra, do deputado doutor Jean. Está aprovado. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 729, de 2023, do governador de Estado. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do Projeto de Lei nº 823, de 2023, do governador do Estado. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do Projeto de Resolução nº 12, de 2023, da mesa da Assembleia. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Palavras do presidente. A presidência informa ao plenário que se encerrou ontem, dia 10 de julho, o prazo regimental de 10 dias para apresentação de requerimentos de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o Balanço Geral do Estado relativo ao exercício financeiro de 2022. Informa ainda que o processo será encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do artigo 218 do Regimento Interno, sala de reuniões, 11 de julho de 2023. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos dos números 2.660, 2.661, 2.663, 2.668 e 2.669 de 2023, da Comissão da Educação. 2.673 de 2023, da Comissão de Minas e Energia, 2.674 a 2.676, 2.678 de 2023, da Comissão de Segurança Pública, 2.681 de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais, 2.684 a 2.692 de 2023, da Comissão de Saúde, 2.693, 2.694, 2.699, 2.716 e 2.719 de 2023, da Comissão de Cultura, 2.702 e 2.701 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos, 2.721 a 2.726, 2.737 de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher, 2.743 de 2023, da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, 11 de julho. As comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão dos Direitos da Mulher, reunião ordinária, de 4.07 de 2023, e Comissão do Trabalho, reunião ordinária, de 6.07 de 2023. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito ao despacho do presidente. Requerimento 2.629 de 2023, da deputada Marli Ribeiro, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3.972 de 2022. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento 2.649 de 2023, da deputada Leninha e outras, solicitando a convocação da reunião especial para homenagear José Carlos Novaes da Mata Machado, pelos 50 anos do seu assassinato, em função da luta pela democracia e pelo Estado democrático de direito. A presidência defere... Desculpa. Passo a presidência, por favor, para o meu amigo Duarte Bechir, para ler o requerimento da minha autoria. Só para definir. Requerimento 2.649 de 2023, da deputada Leninha e outras, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear José Carlos Novaes da Mata Machado, pelos seus 50 anos do seu assassinato, em função da luta pela democracia e pelo Estado democrático de direito. Devolvo a presidência. Antes, porém, a presidência defere o requerimento da deputada Leninha, de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno, para quem também devolvemos a coordenação dos trabalhos. Obrigada, deputado Bechir. Requerimento 2.739, 2.740 de 2023, do deputado Raul Belen, solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de lei nº 3.849 de 2022, 3.336 de 2021, que aguardam aparecer em comissão. E requerimento 2.747 de 2023, do deputado Bin da Ambulância, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 610 de 2023, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento nº 2.677 de 2023, do deputado delegado Cristiano Xavier, solicitando que seja o projeto de lei 778 de 2023, desde parlamentar, desanexado do projeto de lei nº 592 de 2023, do deputado Eduardo Azevedo, por não guardar em semelhança entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232, combinado com o inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno. Decisão da presidência. A presidência informa que, com a retirada de tramitação do projeto de lei nº 3.336 de 2021, do deputado Raul Belen, o projeto de lei nº 3.992 de 2022, do deputado Elismar Prado, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência nº 23. Assim sendo, a presidência nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, encaminha o projeto de lei nº 3.992 de 2022 às comissões de justiça e de administração pública para aparecer. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Para a declaração de voto, o deputado João Júnior. Boa tarde a todos e todas. Eu não poderia deixar de manifestar hoje a minha alegria de estar assumindo o cargo de deputado estadual de Minas Gerais. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos está concedendo hoje de poder representar o povo mineiro, principalmente o povo de Uberlândia e todo o Triângulo Mineiro. Agradecer a minha família pelo todo o trabalho, pela toda a dificuldade que passou junto comigo. Agradecer meus apoiadores, aquelas pessoas que realmente estiveram ao nosso lado na dificuldade, faça chuva ou faça sol, acreditaram nesse projeto. E principalmente agradecer aos 21.915 votos que nós recebemos, que acreditaram num projeto onde nós não tínhamos recursos, onde nós tínhamos todas as dificuldades para buscar essa eleição. Porém, nós conseguimos hoje, com a graça de Deus, a ascensão, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a subida do deputado Gustavo Aladares à Secretaria de Governo do Estado. Então, eu estou muito feliz, saiba ao povo mineiro, saiba ao povo de Uberlândia e todo o Triângulo Mineiro, que agora vocês têm mais um deputado que vai fortalecer as bases, não só da bancada do Triângulo Mineiro, mas a base de deputados de Uberlândia, para que a gente consiga trabalhar fortemente nos interesses da nossa região. Para que o Triângulo Mineiro e Uberlândia sejam respeitados pela força que têm, pelo seu povo e pela qualidade das pessoas que lá estão. Então, muito obrigado ao povo mineiro, muito obrigado Uberlândia, muito obrigado Triângulo Mineiro. Conte comigo e saiba que agora vocês têm mais um deputado que vai representá-los muito bem. Então, muito obrigado a todos. Jesus da Palavra, deputado recém-impossado no dia de hoje, deputado João Júnior, da cidade de Uberlândia. Seja bem-vindo, deputado, a esta casa. E, para declaração de voto, com a palavra o deputado Duarte Bechir. Meu caro presidente, deputado Bosco, não poderia eu deixar de vir aqui ao final dos trabalhos dessa nossa reunião de hoje, servindo-me da presente inicialmente para cumprimentar o deputado João Júnior, que assume hoje a vaga deixada pelo nosso líder de governo, deputado Gustavo Aladares, que ora assume a secretaria de governo, a quem eu também quero desejar toda a sorte, toda a sua capacidade, toda a sua experiência para, naquela secretaria, conseguir ajudar o governo, especialmente no trâmite junto à Assembleia e seus deputados e deputadas. Quero aqui, também, ao mesmo tempo em que falo de Valadares, também abrir um parênteses para registrar um pouco do nosso sentimento pela saída do amigo Rigoreto da secretaria de governo. E digo do amigo porque as relações de trabalho nos fortalecem e muitas delas nos fazem verdadeiros irmãos de caminhada. E o secretário de governo, Igor Eto, pelo tempo que passou, nos possibilitou que pudéssemos nos conhecer, envolver nos trabalhos do governo, especialmente aqueles que tramitam nessa casa, e pude notar toda a sua garra, determinação, apesar da jovialidade. Mas, nos momentos difíceis também, se fez maduro, compreensível, e em quantas delas nós vencemos os desafios, graças à sua orientação, à sua presença no trabalho. Então, quando eu cito aqui, João Júnior, Vossa Excelência, dando as boas-vindas, as boas-vindas por estar assumindo o deputado Gustavo Valadares esse momento, eu quero desejar ao Valadares, como deseja a Vossa Excelência, muita saúde, muita disposição e muitas conquistas. Especialmente também porque o amigo é da nossa querida e respeitada Uberlândia, que já empresta deputados para o trabalho nessa casa, como é o caso aí do deputado ao lado de Vossa Excelência, Leonid Bolsas, que aqui goza de um respeito muito grande, seus pares, e contribui de forma decisiva para que os trabalhos do Parlamento Mineiro sejam levados a fim. Ou seja, o Leonid é para nós todos aqui um exemplo de amigo, de irmão, de experiente e também daquele ser humano iluminado, que por onde passa deixa do seu lado, do lado dos amigos, o rastro de uma pessoa humilde e que sabe para que veio e para que onde vai. Então, eu quero ainda do lado de Vossa Excelência homenagear o amigo, o deputado Leonid Bolsas, que eu tenho certeza que muitos desafios que virão na vida do Leonid, ele estará sempre à altura dos cargos e daquilo que ele se propõe a ser para Uberlândia e para o Estado de Minas Gerais. Deputado Leonid, ganhamos um novo irmão, tenho certeza que a nossa Uberlândia, não somente ela festeja, mas toda Minas Gerais assim o festeja. E para terminar, senhora presidente, nesses dois quase minutos, senhor presidente, que ainda temos, eu queria prestar uma homenagem muito simbólica, muito sincera ao ex-prefeito de Campo Belo, Romeu Tarcísio Cambraia. Eu venci a eleição de 1992 para vereador e pude presidir a Câmara no bienio seguinte, 93 e 94, quando o ex-prefeito Tarcísio Cambraia iniciava o seu primeiro mandato. E fui eu, vereador, que dei posse na condição de presidente do Legislativo Mineiro. E acho que, de tudo aquilo que nós aprendemos com a sua sabedoria, com a sua experiência, ele que foi diretor estadual do Banco do Brasil, servidor de carreira do mesmo banco, desempenhou um papel importantíssimo na organização do banco aqui no Estado de Minas Gerais e levou para Campo Belo não somente a sua experiência administrativa, mas, sobretudo, a experiência de que era preciso mudar os rumos da política da nossa querida Campo Belo. Era preciso pensar mais na cidade do que em si. Era preciso que todos nós nos esforçássemos, Câmara Municipal, Prefeitura e até mesmo servidores municipais da época, e que todos nós unidos fomos para aquele desafio que transformou a cidade de Campo Belo, dando à cidade condições de enfrentar e vencer os problemas que já eram presentes há muitos e muitos anos. Fizemos a primeira faculdade, a cidade passou a ter energia para a produção de emprego e renda, passou a deixar de ser livre das enchentes que tanto atormentavam a nossa cidade, a educação cresceu, a geração de emprego e renda e a Prefeitura se estabilizou como um mecanismo que tinha condições, a partir de então, de desenvolver a cidade, sabendo a orientação necessária à utilização dos recursos. Quero aqui, Prefeito Tarcísio Cambrai, reconhecer o valor do senhor, que deixou para todos nós um caminho que precisa continuar a ser seguido e as boas orientações, os bons caminhos, os bons ensinamentos sejam preservados. Um abraço a todos, Campo Belen, e o faço neste momento na pessoa do ex-prefeito Romeu Tarcísio Cambrai, nosso querido Prefeito Tarcísio. Um abraço, muito obrigado. Resulta da palavra, deputado Ash Bichy, e neste momento passo a palavra para encaminhamento, para declaração de voto ao deputado doutor Jean Freire, aniversariante do dia. Parabéns, saúde e paz. Muito obrigado, senhor presidente, gratidão. Quero cumprimentar a vossa excelência, os deputados aqui presentes, ao público que nos assiste pela TV Assembleia e aqui de maneira presencial. Aí, terminando um semestre de muito trabalho, de muitas votações importantes aqui nessa casa, nosso bloco Democracia e Luta, sempre aqui aguerrido na defesa do nosso povo mineiro. Quero aqui mandar um abraço a cada deputado, deputada do nosso bloco e a todos os companheiros e companheiras deste Parlamento, no momento que nós hoje recebemos mais um companheiro aqui, o João Júnior. Parabéns, companheiro, gratidão em me receber nessa casa. Ao conversar com alguns amigos do Triângulo Mineiro, meu grande amigo, irmão, Gilmar Machado, com o meu assessor, o Iutim, tantos outros que eu conheço naquela região, me falaram de você é uma expressão que eu gosto muito. É um homem bom, um homem do bem. Que você possa chegar nesse Parlamento com esse espírito. Eu aqui, em nome de todo o nosso bloco, como líder da minoria, em nome de toda a nossa bancada, eu quero lhe dar as boas-vindas. Eu aprendi que política é um dom divino. Eu aprendi, deputado Leonidio, que política é um dom que vem de Deus para aqueles que querem fazer o bem em comum. Largando de lado qualquer diferença e pegando muito o que nos une e não o que nos separa. Eu tenho certeza absoluta que em muitas pautas nós vamos ter pontos em comuns. Então, que nós possamos nos apegar a isso. e fazer nesse Parlamento sempre buscando fazer o melhor. Em alguns momentos podemos errar, mas é importante a gente atuar aqui procurando fazer aquilo que é de melhor. Eu fui vereador por três mandatos, estou no meu terceiro mandato nessa casa. Você tem a certeza absoluta, você está entrando num Parlamento que todos nós temos muito orgulho de estarmos aqui atuando. com bons colegas, deputados e deputadas, com o corpo técnico que é o melhor desse país. Aqui você vai ter toda a assessoria, consultores, com todo o pessoal aqui, da comunicação, daqueles que cuidam do gabinete, dos policiais legislativos, daqueles que nos servem a água, o café. É uma casa que dá muito gosto trabalhar. Eu costumo, sempre que entra o meu trabalho, e eu sou médico, estou deputado, sempre que eu ando ao meu trabalho, quando eu chego, eu peço a benção. Adeus por mais um dia de trabalho. E não é diferente aqui nessa casa. Aqui é o nosso espaço de trabalho, assim como é também nas nossas bases, nas cidades onde nós vamos. em todo lugar, nas reuniões, que você com certeza vai ter muitas, nas suas bases, no Triângulo e por toda essa Minas Gerais, mas aqui também. O local nosso de trabalho também é um território sagrado. É um território muito importante e sagrado. Então, seja muito bem-vindo a essa casa, receba o abraço de todo o nosso bloco, de toda a nossa bancada, que te acolhe e acolhe a todos aqueles e aquelas que querem lutar pelos mineiros, que querem lutar pelas mineiras. Então, eu quero que nós possamos começar os nossos trabalhos nessa expressão que eu ouvi falar de você. É uma pessoa do bem, é um homem bom. Seja muito bem-vindo. Parabéns. Jesus dá a palavra para a declaração de voto, deputado doutor Jean Freire. E, nesse momento, para a declaração de voto, passa a palavra ao deputado Leonidio Bolsas. Meu caro presidente desta sessão, deputado Bosco, meu caro deputado Jean Freire, deputado Duarte Bechir, que citaram nas suas falas aqui também o meu nome. E quero cumprimentar de uma maneira muito especial esse deputado que hoje toma posse, tomou posse, que, mais do que um deputado, uma pessoa amiga, uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, veio para ficar. João Júnior, contar aqui um pouquinho da história, foi secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente na cidade de Uberlândia, onde desempanhou um papel fundamental no trabalho daquela secretaria, que eu também tive a alegria de comandar na minha vida pública no passado lá no município. e deixou ali só coisas boas, uma grande contribuição para o nosso município. E não é à toa, João Júnior, que você saiu com essa votação estrondosa dentro de Uberlândia, no meio de muitas adversidades que eu acompanhei, porque nós já éramos alguns deputados com mandato, e eu sempre defendi que o Uberlândia, pela sua população, pelo seu colégio eleitoral, deveria ter mais representantes e isso aconteceu. Hoje você vem aqui ser o quinto deputado com domicílio eleitoral em Uberlândia. Nós não trabalhamos, evidentemente, só para uma cidade, nós trabalhamos para o Estado de Minas Gerais. Eu, por exemplo, sou votado aí lá nas vizinhanças do meu amigo Jean Freire, sou votado, como ele também é votado em Uberlândia, sou votado em outras regiões do Estado, no Centro-Oeste, mas nós temos o colégio eleitoral, o nosso domicílio, aliás, eleitoral em Uberlândia. Eu queria aqui agradecer as palavras do meu amigo Duarte Becher, mas dizer aqui uma coisa que me deixou muito atento quando o deputado Jean Freire disse o seguinte, que isso é algo divino, o exercício da atividade política, e é isso mesmo. Nós sabemos que essa missão de exercer um cargo público, principalmente um mandato eletivo, que é uma representação confiada pelo povo, é uma responsabilidade muito grave e as pessoas têm que ser talhadas para isso. Eu costumo dizer que as pessoas, cada um na sua profissão, quando fazem com grande responsabilidade, com grande carinho, em todas as profissões, as pessoas contribuem para um mundo melhor. quando elas fazem aquilo com muita dedicação, mas a atividade política é realmente aquela que você faz para todos. Não é, eu sou médico de formação, sou produtor rural e também sou educador, mas em cada momento, dentro de uma escola, você consegue fazer o bem, dentro de um consultório médico, no hospital, você faz o bem, mas a atividade política, ela é aquela em que você assambarca um universo muito maior com o seu papel, com aquilo que você cumpre. É como deputado ou como prefeito de uma cidade, você realmente faz um bem para um monte, para milhares de pessoas ao mesmo tempo, quando você se dedica. E, João Júnior, você é uma pessoa talhada para atividade política, você gosta de servir, você, eu vejo a sua movimentação, acompanho o seu trabalho há muitos anos em Uberlândia e eu vejo que você é uma pessoa que sempre, ali na secretaria, por exemplo, quando você exerceu um papel importante, você sempre atendeu a todos que o procuravam, independente de coloração partidária, de atividade política partidária, você sempre atendeu sem distinção a todos. E saiu o resultado, você hoje assumiu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa casa que é uma escola, por aqui passaram, só um minuto para encerrar, senhor presidente, por aqui passaram grandes nomes da política nacional. E você inicia agora o seu primeiro mandato, e pode ter certeza, você veio, eu tenho também a convicção, você veio para ficar, você vai ter um grande papel aqui, ficar enquanto não tiver outras atividades na política também, outros cargos para exercer, mas vai ficar aqui um tempo onde você poderá servir com toda essa sua vontade, essa sua juventude ao povo de Minas Gerais. Parabéns, conte comigo. Fez uso da palavra o deputado Leonil de Bolsas e nesse momento eu passo aqui a coordenação dos trabalhos para o deputado Jean Freire para que eu possa fazer uso da tribunal. Para a declaração de voto, deputado Bolsas. Boa tarde a todos. eu quero aqui caro deputado doutor Jean Freire que preside essa sessão nesse momento aproveitar desta oportunidade onde estamos aqui encerrando no dia de hoje os trabalhos desta casa em especial aqui no plenário do primeiro semestre e encerrando de forma muito propositiva. Então não poderia aqui deixar de cumprimentar o nosso presidente da Assembleia Legislativa Tadeu Leite Martins esse jovem líder nato da política mineira que também tem conduzido os trabalhos desta Assembleia e portanto através do seu jeito através da sua forma de conduzir esta casa juntamente com os demais membros da mesa diretora nos possibilitou aqui avançarmos muito e apreciarmos matérias importantes que vêm para fortalecer ainda mais o nosso estado matérias de autoria do nosso governador Romeu Zema matérias de autoria de diversos deputados desta casa mas que no conjunto vão trazer benefícios sobretudo para todos os mineiros e mineiras e eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para aqui fazer uma saudação ao deputado que foi impostado no dia de hoje da querida cidade de Uberlândia deputado João Júnior que vem e chega para implementar ainda mais a nossa bancada do Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba e que por tudo que a gente sabe a seu respeito a gente sabe que também é de fato uma pessoa de bem e que vai nos ajudar e muito a trabalhar cada vez mais por Minas Gerais e é claro de uma forma muito especial também para o Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Noroeste Mineiro enfim para todas as regiões que nós aqui representamos e eu não poderia deixar aqui também de cumprimentar e desejar êxito ao novo secretário de governo deputado Gustavo Aladares que aceitou esse convito do governo do estado para assumir esta que é sem dúvida alguma uma das pastas mais importantes de uma gestão pública do estado que é a secretaria de governo que até então estava sendo ocupada pelo grande amigo irmão secretário Igor Eto que aqui rendemos as nossas homenagens que fez um excepcional trabalho e sobretudo de integração com esta casa e que hoje está sendo substituído pelo deputado Gustavo Aladares então a eles os nossos reconhecimentos e ao Gustavo a torcida para que tudo dê certo para que realmente ele possa desenvolver um excelente papel junto ao governo do estado e sobretudo no trabalho conjunto e de parceria com a Assembleia Legislativa e com todos os parlamentares dessa casa e com os 853 prefeitos de Minas Gerais finalizando aqui presidente eu quero aqui fazer uma referência ao nosso governador Romeu Zema que com todo respeito que eu tenho aqui a oposição nessa casa e que é uma oposição necessária parlamento é isso nós precisamos que tenhamos divergência políticas e de ideias sobretudo com responsabilidade mas divergindo aqui das várias colocações que foram feitas aqui na discussão de vários projetos eu tenho certeza absoluta que o nosso governador está no caminho certo está na direção certa haja vista os resultados obtidos no mandato passado e nesse mandato que são os investimentos que já chegam a mais de 300 bilhões em Minas Gerais então só pelos investimentos pelas as empresas as indústrias que estão instalando em Araxá em Araxá na região toda do Triângulo Mineiro Alto para Naíba no estado de Minas Gerais demonstram claramente que esse nosso governo está no caminho certo e poder oferecer benefícios diferenciados de outros estados é importante porque nós perdemos muito caro presidente senhores deputados público que nos assistem Minas Gerais perdeu muito para São Paulo perdeu muito para o Rio de Janeiro para o sul do país em virtude de concessões que eram feitas nesses estados e que aqui não eram feitas e muitas empresas ao longo de muitos anos décadas instalaram nesses outros estados deixaram de instalar em Minas Gerais por não ter aqui um incentivo fiscal como estão tendo hoje então nós não estamos aqui privilegiando o governo não está privilegiando empresa A ou B empresa qualquer o governo está criando políticas públicas para que nós possamos manter os investimentos já existentes e atrair novos investimentos para Minas Gerais gerando emprego e renda que é o mais importante oportunidade para a nossa gente então essas colocações que eu teria para fazer caro presidente agradeço parabenizo a todos os deputados dessa casa pelos trabalhos realizados nesse primeiro semestre e é claro aos nossos servidores abnegados dessa casa que se não fosse com eles certamente não estaríamos fechando mais um semestre aqui de forma tão positiva e propositiva muito obrigado muito obrigado deputado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 12 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada foi convocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião agora são 2 horas e 46 minutos